Olá, gente do canal Monsertão. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui no Museu do Sertão para mostrar para vocês porque o meu canal foi censurado por uma árvore de arte que eu gravei aqui a última vez. Vamos entrar aqui no museu para vocês conferirem a árvore de arte. E o vídeo completo sem censura está no canal Artesinar do Sertão. Entra lá e confere. Essa foi a obra que o meu canal foi censurado. Esse é o autor. Gente, e como protesto, eu vou pedir que vocês dêem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com bastante gente. Essa é a obra que fez meu canal ficar suspenso por uma semana. Então, o YouTube entendeu que isso é uma obra, não é uma obra, é um ano e dez.